It's hard to breathe, but that's alright Fala galera do 8bopo, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR Galera, antes da gente dar sequência aqui no vídeo, galera Vou tirar mais umas dúvidas aí de um rapaziada que ficou aí nos comentários do vídeo anterior A respeito da conta banida Galera, esse meu e-mail aí, quem quiser ver, tentar fazer alguma coisa, não vai conseguir nada Porque esse e-mail aí, ele é um e-mail fake aí pro Porto Balpo Que foi a respeito daquela minha conta banida E outra galera, aí ó, tô mostrando pra vocês que ela foi banida Ela não voltou ainda, galera Como foi terça-feira que aconteceu isso aí, terça-feira retrasada Até agora, tem muita gente ainda que tá na esperança aí de voltar Mas eu creio que já era Tanto que aí tá permanentemente já banida Então, infelizmente É... A gente ainda tava numa esperança aí Não só eu, como uma galera aí, né? Principalmente aquelas pessoas que perderam aquelas suas contas top, 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 né? Mas vamos que vamos, vida que segue Tomei desanimado aí com o jogo Eu tô jogando bem pouquinho Não tô jogando muito Desanimou no geral aí, mano Eu mesmo, cê é doido Fiquei cristão Galera, então Antes da gente dar sequência aqui pro vídeo, galera Queria pedir pra vocês aí, ó Se inscreve, dê seu like Dê suas dúvidas no comentário, beleza? Vai tá dando aquela fortalecida aí no canal, galera Entraram aqui na minha conta principal, galera Vou tá mostrando aqui umas coisinhas básicas aqui Hoje aqui, ó Madrugada de terça pra quarta-feira aqui Dia 2, né? Feriado de finados Aí tô fazendo um vídeo aqui Por quê? Amanhã Amanhã não, né? Daqui a pouco Daqui a 5 horas e 7 minutos Quem conseguiu deixar seu taco aí no nível máximo Tanto aí, é... Como todos sabem, né? Teve a versão do taco amaldiçoado E o abençoado Eu peguei o taco aqui, galera O abençoado Aí teve aquela pontuação Tudo lá do abençoado com o amaldiçoado Então o amaldiçoado ganhou Aí tanto que ganharam o taco... Como que fala? O taco... Animado, né? Tanto que eu falei que o meu podia ser o taco animado Mas eu falei errado A gente, a única coisa que podia fazer Era deixar ele no nível máximo Mas o animado é a equipe que ganhasse Que nesse caso foi o amaldiçoado Aqui, ó Tanto que eu já expliquei pra vocês aí Pra deixar o taco no nível máximo Indo abrindo as caixinhas, né? Tudo aquele negócio Aqui é a loja do evento aí, ó Tanto que no vídeo anterior aí Eu nem lembrei de falar disso aqui, ó Ó as fichinhas ali em cima Cada mesa que a gente vai jogando Aí se você quiser comprar alguma coisa aqui, ó Mas aí você comprou um item de cada coisa Entendeu, galera? Mas aí, ó Aí, ó Se você quiser comprar esses bagunzinhos aí também Avatar, essas coisas Eu, como eu já falei no vídeo anterior Eu já não gasto mais nada Aqui, galera Aqui é o taco animado Que eu falei pra vocês Como eu não tenho Como eu não tenho Não vai valer de nada Aqui é só peças do taco mesmo Que vai vir, ó É um item de compra Uma vez só Limite é uma vez só Agora que eu vi também Mas eu vou comprar aqui Só pra eu comprar Porque aquele Aquele negócio Vai ficar perdido ali mesmo Beleza? Então, galera Galera Eu não sei se você estava tendo esse problema Eu também Eu vi muita gente comentando também Eu vim tirar a prova O que que acontece? Os tickets, galera Aqui, ó Vou estar mostrando pra vocês aqui agora Eu agora há pouco aqui, ó O Marcos aí, ó Esse Marcos aqui, o segundo Ele estava em primeiro lugar Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui Ele estava em primeiro lugar, galera Eu já estava um tempinho sem jogar, ó Marcos aí 293BR Certo? O que que acontece? Eu estava aqui Ontem, quando eu fui dormir Eu estava em 5.100 Com Com 24 notinhas, galera Como todos sabem Nós que comprou o Pou Pés Depois que a gente completa A gente completa tudo isso aqui, ó Quando você completa Tudo isso aqui Quem comprou o Pou Pés, no caso Aqui, ó Você acaba Aqui, ó Aqui está falando Que você vai receber um por dia Só que depois que a gente completa A gente ganha esse um por dia Um é dois por dia E mais um tanto Que a Miniclip disponibiliza pra nós Que no caso aí O meu último que eu recebi Foi 24 aqui embaixo E 24 nesse de cima Que no caso aumentou pra 48 E fora as diárias Que eu estava recebendo Que eu lembro Que eu cheguei a 72 Eu não estava nem jogando Porque eu estava desanimado Aí, galera Por causa do Da questão aí Do banimento das contas Tudo Aí, beleza Eu fiquei com o nível 72 Aí, depois desses banimentos Galera O que que aconteceu? Aí a gente vinha pra coletar aqui Aí a gente coletava E na hora que coletava A tela travava Aí você saia do jogo Porque não dava pra voltar aqui De jeito nenhum Aí você saia do jogo Quando você voltava aqui Pra coletar de novo Vamos supor Que nem eu falei pra vocês Foi 24 embaixo 24 em cima Não coletou, galera Os tickets ficam vindo Só um ou dois aí por dia Então, até nisso A Miniclip tirou vantagem de nós Entendeu? Que é um benefício Pra quem compra o Poupé Agora, quem tem a versão gratuita Não recebe, né? Porque não pagou Aí muita gente aí Já estava reclamando dessa questão E eu, tanto que no dia Eu não estava gravando o vídeo Eu não estava fazendo nada Aí eu nem me liguei Aí depois eu vim Vendo a galera comentando Lá nos grupos de WhatsApp Aí foi o que eu vi Aí eu vim fazer o... Aí foi o que aconteceu Tanto que eu até comentei lá, né? Falei, mano Aconteceu com o meu também Vamos esperar pra amanhã Só que aí, galera Parou Já era Aconteceu esse travamento Essa vez aí Não veio mais os tickets Parou 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 Aí eu jogando aqui Agora há pouco Pra tentar passar o Marcos aí Consegui passar o Marcos Eu estava Tanto que eu estou deixando aí Na tela aí, ó Eu estava com oito tickets A pontuação como que eu estava Eu parei por aqui, galera Eu zerei ali meus tickets Ali, ó Eu zerei meus tickets Temos só Quatro horas e cinquenta e três minutos Vai que de repente Ele acorda na madrugada aí Ou amanhã Antes de trabalhar Ou fazer alguma coisa antes Ó, que agora Como eu falei pra vocês Ó, uma e cinquenta e seis Então vai se encerrar Às sete horas da manhã Às sete horas da manhã Tá encerrando esse evento aí Do Cristomão Vamos esperar Vamos ver Amanhã quando eu abrir aqui a tela Eu vou estar deixando aqui Pra vocês verem Se eu peguei ou não Esse troféu de ouro Eu vou ficar com o de prata Como eu já falei pra vocês aqui O primeiro é de ouro Até o décimo colocado É o de prata E do décimo primeiro Eu acho que até o vinte e seis Deixa eu ver aqui Vamos confirmar, galera Até o vinte e cinco É o de bronze Lembra que antigamente Era o primeiro de ouro Como sempre, né O segundo e o terceiro Prata E do quarto ao décimo Era bronze Aí eles mudaram o formato É o que a gente fala A miniclip cada hora ela muda Aí aqui Como eu já falei pra vocês Da mesa aqui, ó Minha mesa aqui tá aberta Só que aqui, galera Toda vez que eu vou jogar aqui Ou eu vou de branca e preta Porque, meu Eu já tava aqui com Cento e quarenta Eu tava com três vitórias Aí depois Como essa mesa abre Uma vez por dia A cada vinte e quatro horas Na realidade, né Não é uma vez por dia Dependente da hora que você foi jogar Se você abriu sete horas da manhã Você não jogou E foi jogar sete horas da noite Vai contar das sete horas da noite E não vai contar estilo O golden shot Quando você pega lá, né Quando você joga nele e tal Então, é isso aí, galera Galera, como vocês sabem Aqui, meu intuito É sempre dar dicas Eu não fico muito Fazendo vídeo de jogadas Porque cada um Tem uma jogabilidade diferente O que é bom pra mim Pode ser ruim pra você Por isso que eu falo Aqui, o meu intuito É dar dica A melhor coisa pra você fazer Beleza? Então, galera Mais uma vez Queria pedir pra vocês aí Muito obrigado Deixe seu like Deixe suas dúvidas aí Beleza, galera? Que eu tô sempre ativo aí Nos comentários Às vezes eu demoro um pouquinho Mas eu sempre respondo a galera Beleza? Galera Queria agradecer vocês aí Mais uma vez Muito obrigado Fui! Obrigada